A Fibra promoveu nesta segunda-feira um curso sobre legislação, coleta e manejo de sementes nativas da Mata Atlântica. O evento contou com a presença de estudantes, viveiristas, representantes de ONGs e órgãos ambientais e representantes das comunidades local e circundantes. Esse encontro é de uma importância única porque trouxe para a região de Teixeira de Freitas vários atores. Primeiro nós trouxemos a Universidade, que é um centro de pesquisa e conhecimento e produção de informações a respeito de restauração e coletas de sementes, preparos de sementes para mudas. E nós trouxemos também coletores de sementes que já atuam na região, viveiristas que também trabalham. Então nós trouxemos organizações não-governamentais que trabalham na região, como o Instituto do Atlântico, a Conservação Internacional. E também as grandes empresas de papel celulose que estão aqui na região, como o Fibra e Suzano. Que tem uma lista, eles têm um número considerado de áreas para serem restauradas, metas grandes de restauração. E a ideia é que nesse encontro trocamos experiências para que nós possamos organizar as ideias, fazer um planejamento em comum, uma sinergia de ações para que podemos alcançar as metas de restauração propostas. É muito importante para a região, porque através desses conhecimentos vai trazer melhorias para o desenvolvimento econômico aqui e também unido com a conservação. A Fibra, Raíssa, como parte interessada na cadeia da restauração, vem desenvolvendo um grande trabalho aqui no extremo sul. E esse trabalho demanda de mudas e demandas de sementes. E para isso a empresa apoia essa iniciativa do pacto em estar fomentando uma rede de coleta de sementes no extremo sul que possibilite uma nova geração de renda e que possibilite, aliada a isso, o aumento da biodiversidade local com novas espécies na região.